13 estados e o Distrito Federal considerados livres da febre afitosa podem se habilitar para exportar carne bovina fresca para os Estados Unidos. A negociação foi concluída hoje. De acordo com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu, a expectativa é que em cinco anos o Brasil esteja exportando 100 mil toneladas de carne bovina para os Estados Unidos. A medida encerra a negociação de mais de 15 anos entre os dois países.